Meu nome é Rose e a minha história com o CPA tem aproximadamente seis meses. Eu conheci o CPA, eu sempre tive muita vontade de praticar o ciclismo, né? E a incentivo de uma amiga, que também é do CPA esse ano, ela me incentivou, a primeira pessoa a me incentivar foi ela a comprar uma bike. Aí eu comprei, achei que no início não ia dar muito certo não. Mas quando eu comecei eu me apaixonei, tanto pelo ciclismo como pela família CPA. Estou aqui já vai fazer seis meses, muito feliz em ter conhecido todas as pessoas do CPA, na pessoa do Gama, da Áurea, pessoas maravilhosas que nós conhecemos e que hoje eu falo com toda franqueza, fazem parte da minha família mesmo, a família CPA. Logo depois meu esposo entrou. Meu nome é Marcondes, a minha história começou com a minha esposa pedala, como ela falou. E aí me incentivou a pedalar, pensei que não ia para frente nessas pedaladas, mas hoje o ciclismo hoje faz parte da minha vida, né? Saúde, e a minha família a ser criada nos acolheu, né? E com todo amor, quero dizer que a gente está feliz em estar junto com todos, né? E quero dizer também que a minha saúde melhorou muito depois que eu comecei a pedalar, devido a uma operação que eu fiz no joelho de ligamento. O médico me fazia algum tipo de exercício e aí eu escolhi o ciclismo, né? E quando iniciou, a minha esposa começou e me incentivou. Eu agradeço muito a Deus, né? Fazer parte, né? Do CPA, quero agradecer também a Áurea, o Bucano que eu já conhecia, né? E o pessoal do apoio, né? Primeiro dia, não é fácil, né? Primeiro dia de pedalada. E agradecer a todos que têm nos apoiado, têm falado com a gente pelo WhatsApp, e têm incentivado cada um de nós. Um grande abraço. Nosso parabéns, né? O CPA nesses dois anos. É um privilégio para a gente estar fazendo parte desses dois anos de CPA, que é uma instituição que não recebe fins lucrativos e está sempre ajudando. A gente teve a oportunidade de estar, né? Junto com o CPA, entregando alguns mantimentos, algumas coisas que tinha uma criança precisando. Eu fiquei muito feliz em estar podendo ajudar também, né? Pessoas que precisam. E a gente vê que é com amor. Não é nada em troca. É com amor mesmo que cada um faz, cada um contribui. Então, o CPA é solidariedade. Parabéns, CPA, por esses dois anos. Um beijo a todos, a família Gama. E a todos os CPA. Amamos você. Quero parabenizar também todos os ciclistas do CPA. Deus abençoe cada um. Tudo de bom. CPA é solidariedade. E aí